Show, Wolf. É o reality show. Tudo bom? Bem-vindo ao Vitrine. Estimulho de programa da TV Cultura. As chamadas nos intervalos de paraíso tropical anunciam. Vem aí Duas Caras, a próxima novela das oito da Rede Globo. É por isso que Wolf Maia, diretor-geral e de núcleo da nova trama, anda tão atolado de trabalho. E bem no meio dessa correria toda, ele arrumou um tempo para conversar com o Vitrine. A sala do sujeito no Projac é o quartel-general do Folhetim Global. As paredes estão cobertas de mapas, plantas de cidades cenográficas e esquemas de produção. Aqui já tem coisas mais estabelecidas. Casa das pessoas, bar, padaria. A gente está aqui tentando aprender essa nomenclatura global, que o diretor de núcleo é um cara que está... Eu acho que no mundo inteiro seria uma espécie de um diretor também executivo. Seria um diretor, seria um produtor executivo, talvez. Eu talvez tenha uma função de produção executiva, porque eu tenho responsabilidade sobre formatação, idealização e custo. Então, vai além do processo só de criação. Esse método implantado, na verdade, dá autonomia aos núcleos. E a TV Globo, acredito, tem 10 ou mais núcleos de produção. Dá uma autonomia, dá uma ingerência mais dinâmica na gente. E também, eu acredito que sejam essas pessoas que tenham formado pela TV Globo durante esse tempo todo. E para exercer esse cargo, eu acho que desses 10 diretores de núcleo, todos nós devemos ter quase 20 anos de profissão já aqui dentro. E é comum você, por exemplo, vamos dizer que você pega uma novela que seja do teu núcleo, que você seja diretor daquele núcleo X, mas não pega a direção geral. Quando você pega um projeto, você gosta de fazer tudo e ir lá no set e dirigir cena também? Eu já produzi, eu já fui diretor de núcleo de alguns produtos, que eu não era um diretor artístico. O Amor Estar Noir foi a última delas. Mas, geralmente, quando eu dirijo as novelas e cuido da produção da novela, eu também sou diretor artístico da novela. Eu acho, e talvez o que mais me encante, seria esse trabalho que acaba no ator, acaba na filmagem, acaba lá na câmera. Como se não bastassem as direções geral e de núcleo, Wolff ainda arrumou uma boquinha como ator em duas caras. Estava no porta-malas do carro, mas afinal, quem é ela? Não sei, é proada, tu viu? Aliás, essa é a explicação desse bigodinho aí, cultivado para compor o personagem escrito por Agnaldo Silva. Eu adoro fazer as obras do Agnaldo Silva, de qualquer forma. Gosto de dirigir, de produzir, de assistir, gosto de fazer como ator. Gosto e quero estar junto com ele o tempo inteiro. As minhas duas últimas novelas que eu fiz como ator foram do Agnaldo Silva. Eu fiz uma coisa, uma brincadeira com o Lombardi, uma novela que era Uga Uga, que era uma brincadeira, mas mais de brincadeira de farra. Então, eu, na verdade, não me penso muito ator. Não é toda hora, nem todo projeto, nem todo personagem que eu tenha vontade de fazer. Mas com o Agnaldo sempre acontece que a obra dele é tão colorida, é tão excitante para o ator, e acho que é por isso que eu tive também tanta facilidade de conseguir esse supercast. Eu tenho um elenco primoroso de pessoas competentíssimas, não só famosas, como grandes amigos e parceiros, que todos eles estão comigo, mas sem dúvida estão também contando com a delícia que é realizar personagens do Agnaldo Silva. O Agnaldo trabalha com muita antecedência, ele tem a história toda na cabeça, ele trabalha, ele é um escritor, operante, então ele escreve mesmo, ele tem uma equipe fantástica de colaboradores, que está sempre batendo bola com ele. O currículo de Wolf Maia na televisão é impressionante. Como ator e diretor, profissional dedicado à formação de novos talentos e dono de uma escola de atores em São Paulo, Wolf valoriza o treinamento. A era das celebridades glamourizou enormemente essa história. E tem muita gente que agora então quer ser ator. Tudo tem seu efeito colateral, não é isso? É verdade, você vê que na verdade você, um drink pode fazer bem para aquela cabeça ficar mais feliz, mas um porre pode destruir aquela cabeça. Na verdade, como as pessoas recebem melhor e talvez até considerem melhor a profissão de ator, também muitos se sentem capazes de ser. Ser alguém, na verdade não é nem ator, é a celebridade, é ser importante, é ter alguma importância, é um processo de confirmação da sua personalidade, e da sua vaidade. Então, com a exposição, e há uma grande exposição em relação a isso, e as próprias pessoas que expõem, as empresas, os programas, também são fúteis, também são efêmeros, eles só querem a exposição, às vezes física, a beleza, o escândalo, a coisa engraçada, o pitoresco, ou a nudez, tem tudo, o escândalo, a fofoca, acho que também esse consumo que criou isso. Na verdade, é um processo todo que acaba se tornando generalizado em função do que você apresenta e do que o espectador consome também. Então, sem dúvida, o padrão de qualidade sempre vai existir, o espectador vai saber um grande ator, um grande filme, um grande roteiro, uma grande cena, é isso que ele procura. Agora, vai entrar na casa dele muito lixo, e junto com esse lixo e com a abertura da possibilidade de ser parte desse lixo, vem muita coisa ruim, vem muita coisa de gente rasa, gente que não quer mais nada do que além do fato de se ver, né, ser visto e se ver. O que não tem boa intenção não quer aprender, quer consumir isso, quer mostrar isso e quer aproveitar isso, talvez, o mais rápido possível. Então, o tempo de vida é muito curto, é quase como se fosse uma fotografia que você visse, que você passasse a página. Não deixe que passem a página de vocês, não. Vamos fazer uma coisa mais interessante da própria vida, estudem. Blue Jeans, Splish Splash. Wolf também se especializou em grandes musicais para o teatro. Para não perder o costume, ele aproveita a câmera do vitrine para uma aula relâmpago de interpretação para TV e afins. Para ser ator basta querer, ou tem a dose de talento, a dose de vocação, ou alguém que, de repente, não é safo, não é animadinho, não tem tanto carisma aparente, mas tem uma vontade, tem... Olha, tem um toque, tem algo que você, quando olha uma pessoa, aquela comunicação daquela pessoa é mais rápida, é mais ampla, é mais direta. Você mais, mais ou menos, como se você entrasse mais diretamente dentro daquela verdade. Então, eu já vi isso. Muitos atores têm esse carisma. Eu acho que esse carisma é o que torna um grande ator. Uma pessoa onde você jamais tire os olhos. Wolf Maier, né? É. Bem-vindo ao vitrine. Obrigado pelo tempo, pela simpatia, pela disponibilidade, hospitalidade, e pela aula também, né, Eliseu? Beijo, obrigado. Um beijo para vocês.